MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. MÚSICA Ó Jesus querido, vem me ajudar. Sem a Tua graça, eu não posso andar. Neste mundo vivo, a perigrinar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Minha cruz pesada, me ajude a carregar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. É longa jornada, não posso aqui ficar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Quero te seguir, oh, vem me guiar. Pelo vale a escuro, vivo a caminhar. Ontas de terror, querem me tragar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Minha cruz pesada, me ajude a carregar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. É longa jornada, não posso aqui ficar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Quero Te servir, quero Te adorar. Pelo Teu favor, de me perdoar. Livre do pecado, quero Te louvar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Minha cruz pesada, me ajude a carregar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. É longa jornada, não posso aqui ficar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Dá-me Tua mão, vem me ajudar. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amigos, ouvintes amados, temos de compreender que Deus não precisa de intérprete, porque Ele é o seu próprio intérprete. O Espírito Santo é quem interpreta a palavra do Senhor no seu devido tempo. A inteligência humana, o conhecimento humano pode fazê-lo também, mas nunca no seu devido tempo. Vamos explicar como isto pode acontecer. Por exemplo, o Espírito de profecia estava em Davi, profetizou no Salmo 22, a cena do Calvário. E aqueles homens, desprezando-o, e o próprio Deus, deixando-o ali sozinho na cruz, e Ele clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, o homem natural que visse aquilo, Davi falando aquelas coisas naquele presente momento, diria, ele está louco, quem está maneando os beices para Ele? Ninguém, não sabia interpretar que de fato Ele estava se referindo ao Messias, a Cristo crucificado. Mas os sacerdotes, as autoridades da religião sabiam. E quando eles iam ensinar na sinagoga o Salmo 22 e outras profecias, eles diziam, aqui está a profecia do Messias. Isto aqui acontecerá com o Messias. Isto se cumprirá com o Messias. E assim por diante. Então está aí. No intelecto, eles sabiam interpretar que aquelas escrituras se tratavam do Messias. Mas a falha estava nisto aqui. É que quando aquela escritura se cumpria, eles não podiam de maneira alguma interpretar. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quais escrituras? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. São Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19, responde o que lemos em São Lucas no mesmo capítulo, capítulo 4, versículo 21. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E vocês, apesar de poderem falar sobre o que eu citei, sobre o que eu acabo de ler, vocês sabem que isso se refere ao Messias? Não podem ver o Messias aqui diante de vós. Oh, meus amados, vamos pensar nisto com mais seriedade. Porquanto a hora em que estamos vivendo é uma hora de partida, é uma hora de decisão, é uma hora de arrebatamento. É hora em que a escritura tem se cumprido sobre toda a terra. Em relação aos gentios, a escritura tem se cumprido. Cristo veio na plenitude de sua palavra, de seu Espírito, na sua palavra, e revelou os sete selos, e esta palavra foi crucificada novamente. Porque os homens, na verdade, sabem que Cristo virá, como os sacerdotes sabiam que o Messias viria. Eles sabem pregar sobre escatologia, sobre as últimas coisas com maestria. Porém, eles não sabem onde está se cumprindo esta escritura, nem tão pouco em quem tem se cumprido a escritura. que se refere a Elias, que viria restaurar todas as coisas, convertendo os corações dos filhos aos pais. Isto é, os corações dos filhos à fé apostólica. Deus não precisa de intérprete. Uma vez que Deus não precisa de intérprete, o que mais necessitamos como igreja de Deus? Do Espírito Santo, do próprio intérprete dentro de nós. Haja luz e houve luz. Lá no Gênesis você encontra isto. Não precisou de um grande gênio para interpretar aquelas escrituras, aquela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Hoje cada qual quer pôr sua interpretação na palavra de Deus. E por isso, há centenas e centenas de ismos, de maneiras de crer, tudo diferente uma da outra. Nunca poderão ter o mesmo parecer. Nunca poderão ter do mesmo Espírito, beberem do mesmo Espírito e serem regidos pela mesma mente como um organismo verdadeiro que é a igreja verdadeira de Cristo. Sim, unem-se, na verdade, mas como organizações, formando uma verdadeira coxa de retalhos, de várias cores, cores denominacionais, diversas formarão uma coxa que se chama União das Igrejas. Mas notemos que Deus não precisa de intérprete, e repitamos nesta hora. E se Deus não tem intérprete humano, não carece de um intérprete humano para interpretar a sua palavra, este é o próprio Espírito Santo que é Deus. Então, a maior necessidade da igreja é ter o Espírito Santo, para que ela seja de fato um organismo, um corpo irrigado pela mesma vida, dirigido pela mesma mente. A mensagem a Ana. Vocês conhecem a mensagem a Ana? Ana, aquela mulher que vivia amargurada de coração, completamente diferente da maioria das mulheres de hoje. Ana estava amargurada por ser estéreo, por não gerar um filho, não conceber um filho. E ela era uma mulher amargurada de coração. Ela foi no lugar certo, no templo de Deus. E quando lhe veio a palavra do Senhor, ela não exigiu interpretação, de como seria aquilo. Quando a palavra de Deus veio através do sacerdote, a Ana, ele lhe disse, vai em paz, que Deus já ouviu a tua petição. Ela não sentiu nada ali naquele momento. Ela não podia, ela tinha que conhecer ainda o seu marido mais uma vez, para conceber o filho. Mas diz a palavra que antes ela não estava comendo, antes ela estava com um semblante triste. Mas desde a hora que lhe veio a palavra, ela mudou o seu semblante, ficou alegre e começou a comer. A palavra foi o suficiente para ela, sem nenhuma interpretação. Ela concedeu o filho, embora sendo estéreo. Maria não precisou de nenhuma interpretação da mensagem do anjo. O que se necessita, é você receber a mensagem individualmente, no seu coração. Há muitos especulando tanto, a ponto de se comprometerem, arcando com responsabilidade, que Deus não tem para ele. O Zá se comprometeu de tal forma, que se queimou, morreu tocando na arca. a única coisa que Maria tinha de fazer, como uma verdadeira cristã, como uma verdadeira filha de Deus, uma verdadeira bem-aventurada, era crer na palavra do anjo, na mensagem do anjo, que lhe veio individualmente, e lhe responder, sem conjectura alguma, sem procurar entender, sem pedir interpretação, de como o filho seria gerado no seu ventre, sem que ela concebesse, sem que ela conhecesse um varão. Ela disse, cumpra em mim, segundo a tua palavra. Oh, meus amados, veja ali uma moça tenra em idade, uma adolescente, com mais ou menos 17 anos de idade, quebrando toda a regra, de que uma pessoa, especialmente uma moça nessa idade, é irresponsável, e carece muito dos pais. Deus se agradou, e encontrou nela um ventre próprio, predestinado, para gerar, sob a graça do Espírito Santo, o seu filho amado, Jesus Cristo. Se você começa a pedir interpretação, o que fica gerado na sua vida é um credo, é um dogma, é uma interpretação humana, é uma coisa de intelecto. Ora sim, nós não devemos estar preocupados com respostas intelectuais. Se eu quero ser o intérprete das Escrituras, então eu tenho que enriquecer o meu intelecto. Mas se eu devo ser um mensageiro de Deus, se eu devo ser um anjo de Deus, um mensageiro, eu simplesmente tenho que ouvir a voz de Deus, para entregar o recado de Deus. Eu simplesmente tenho que me separar. Quando João estava no deserto, diz a palavra, que a palavra do Senhor veio a João no deserto. Veja onde os profetas receberam a palavra de Deus nas Escrituras. analise as Escrituras meditando nesse sentido. Leia a Bíblia, mas deixe que a Bíblia faça de você uma Bíblia. Leia a palavra de Deus, mas para que você seja a palavra. Leia a palavra de Deus como quem está se nutrindo de um alimento muito rico em vitaminas. E a vida que está naquele alimento passa para você, torna-se em sua vida. Para que Cristo, para que a palavra que você lê, que você está absorvendo, assimilando, seja a sua vida, é necessário, extremamente necessário, que o próprio Espírito Santo a vivifique em você. não, não busque Deus em interpretação humana, busque Deus em sua palavra, por revelação do Espírito Santo, e então você encontrará que o mistério da piedade é Deus em carne, é Deus se manifestando em carne, é Deus se manifestando em você. Lá no Mar Vermelho, não precisou de intérprete. Moisés que teve que desincompatibilizar a sua mente com tudo que recebera de Faraó, da ciência egípcia, tinha apenas um pedaço de pau na sua mão, tinha apenas de cumprir o que Deus mandava, tinha que apenas ser um porta-voz, não o intérprete da palavra de Deus, ele era um porta-voz, ele era um mensageiro, tanto para a natureza, como para o seu povo, porque a natureza está relacionada, está plenamente ligada com o povo, bem como o povo está plenamente ligado com a natureza. O povo depende da natureza. E se o povo está acabando com a natureza, está destruindo-se a si mesmo. Quando vem o desmatamento, jogando as árvores por terra, poluindo as águas, poluindo os ares, a atmosfera, o sol, e coisas demais, a própria terra sendo enfraquecida, o que acontece? Este povo está relacionado, ligado com a natureza que é uma Bíblia, mas está pervertendo esta Bíblia. O povo quer estar relacionado com o Evangelho, mas tem pervertido o Evangelho, através da interpretação, através da técnica o homem tem acabado com a terra, e através da técnica o homem tem acabado com o Evangelho. tem feito do Evangelho em suas vidas, um sal e sípido, uma luz debaixo do velador, uma luz fosca, porquanto não tem entrado o véu adentro, para estarem na luz ininterrupta, contínua da glória da Shekinai, que está o véu adentro, que é a revelação do Espírito Santo sobre aquilo que estava dentro do Santíssimo Lugar, que foi revelado no Calvário, Cristo introduzindo a sua lei, Cristo introduzindo a sua vida em nós, na sua igreja, sendo derramado no Pentecostes, a sua própria vida, Ele próprio, o Espírito Santo, sendo introduzido em sua igreja. carecia de uma interpretação? Se fosse por uma interpretação intelectual, eles não teriam ficado tantos dias no cenáculo até que a promessa se cumprisse. Se carecesse de uma interpretação, Maria não teria concebido, porque a ciência não podia provar aquilo. A razão não podia admitir aquilo. Se fosse por uma interpretação, Israel ficaria clamando do outro lado do mar e seria esmagado por Faraó. Se fosse através de uma interpretação, também Noé teria se sucumbido com os antes de Luvianos. Ló teria morrido com sua família, teria sido morto com sua família dentro de Sodoma e Gomorra. e pela interpretação, ó povo, todos os homens e todas as mulheres estão sufocados, estão mortos em seus delitos e pecados. Portanto, é tempo de buscar, entrar véu adentro, ter a revelação de Deus, deixar que o próprio Deus interprete a sua vida em você, na igreja, em mim, em todos nós, para que Ele seja então tudo para mim, tudo para nós. Amém. Ele é o tesouro que eu tenho, Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Conforme a tua infinita graça Ó Pai, perdoa a minha tranqueção Faz-me sentir mais uma vez a graça E dá-me tua paz ao coração Mas uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra ti, ó Pai Ó Pai de amor Minha alma perde tua alegria Renova em mim Teu amor Teu amor Ó meu senhor Meu coração A ti eu ofereço Perdão Perdão imploro Meu senhor e rei Conforme a tua infinita graça Misericórdia assim alcançarei Mais uma vez Mais uma vez Eu sinto o meu pecado Que é contra ti Que é contra ti, ó Pai Ó Pai de amor Minha alma perde tua alegria Renova em mim Teu amor Ó meu senhor Voce Que é contra ti, ó Pai Que é contra ti Obrigado.